O período de vacinação segue até o dia 31 de maio. Segundo o maior rebanho do país, atrás somente de Mato Grosso, Minas Gerais conquistou o reconhecimento de área livre da febre aftosa. A classificação representa a possibilidade estratégica de inserção no mercado nacional e internacional da carne bovina mineira. De acordo com o IMA, a erradicação definitiva da febre aftosa ainda depende da manutenção, da imunização dos animais em todas as regiões do estado. Nesta primeira etapa de vacinação contra aftosa, além da nota fiscal da vacina e a declaração de todo gado vacinado, o produtor deverá entregar ao escritório do IMA uma cópia da conta de luz de sua propriedade rural. Os produtores rurais devem comprovar a aquisição da vacina em quantidade compatível com a exploração pecuária sob a responsabilidade dos mesmos e declarar sua aplicação dentro dos prazos estabelecidos pelo governo de Minas.